A CIDADE NO BRASIL Eu não queria que fosse assim, mas não deu pra evitar, foi maior que eu Era o que eu ia dizer, se não fosse você, o que eu quero pra mim Não trair, eu mandei ela embora, resistir, pode sorrir agora Prometi que é seu meu coração, não preciso te pedir perdão Não trair, eu mandei ela embora, resistir, pode sorrir agora Te jurei um dia ser fiel, e até hoje cumpro o meu papel Te amo Eu não queria que fosse assim, mas não deu pra evitar, foi maior que eu Era o que eu ia dizer, se não fosse você, o que eu quero pra mim Não trair, eu mandei ela embora, resistir, pode sorrir agora Prometi que é seu meu coração, não preciso te pedir perdão Não trair, eu mandei ela embora, resistir, pode sorrir agora Te jurei um dia ser fiel, te jurei um dia ser fiel, e até hoje cumpro o meu papel Eu te amo Te jurei um dia ser fiel, te amo Eu te amo Yeah A CIDADE NO BRASIL